É o povo do samba, minha vila tá legal, tanta comunidade, o brilho do meu Deus, minha escolha é a sua felicidade, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, então pra que desistir? O povo do samba é vanguarda popular, mora nos macacos e no fulevar, vem aqui aprender que a vila tá legal, o moderno e o tradicional, o povo do samba é vanguarda popular, mora nos macacos e no fulevar, vem aqui aprender que a vila tá legal, o moderno e o tradicional. O povo do samba é vanguarda popular, mora nos macacos e no fulevar, vem aqui aprender que a vila tá legal, o moderno e o tradicional. O povo do samba é vanguarda popular, mora nos macacos e no fulevar, vem aqui aprender que a vila tá legal, o moderno e o tradicional. O povo do samba é vanguarda popular, vem aqui aprender que a vila tá legal, o moderno e o tradicional. O mundo gira nas voltas da fila, rodas da vida que movem murinhos No sopro de um novo tempo, força no pensamento, descobrindo novos caminhos O mundo gira nas voltas da fila, rodas da vida que movem murinhos No sopro de um novo tempo, força no pensamento, descobrindo novos caminhos Vestimos moldados na palma da mão, lições da história pra se fornear Os livros inspiram a revolução, um clique nos leva pra qualquer lugar As ondas no pádio, na televisão, na sétima arte que mostra demais Ensinamentos, refeitos, bem mais que especiais, aventureiros nos alunos Nos alunos, refeitaram ao fundo do mar Escaram o espaço e deram o passo maior que o homem podia imaginar Hoje pensar em ciência é ter consciência O que está no fim e já pra quem desistir Oh, ragu, tudo vem aí O povo do samba é uma guarda topoar Moram os magas do sino do pulevar Vem aqui aprender que a milota legal O moderno e o tradicional O povo do samba é uma guarda topoar Moram os magas do sino do pulevar Vem aqui aprender que a milota legal O moderno e o tradicional Salve a Vila Isabel! Aí sim, meus pretinhos! Vila, Vila, Vila Vila, Vila, Vila